Música Fala galerinha top, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2018 Mais um desafio online galera, o vencedor leva tudo E o vencedor leva tudo dessa semana, tem Liga Espanhola, Liga Iglesa e Liga Italiana galera E se a gente cadastrar 11 jogadores, a gente ganha o bônus de equipe aí galera, squad bônus né E vamos aqui primeiramente galera, com a equipe da Liga Espanhola Olha que time massa que eu consegui colocar aí da Liga Espanhola aí galera Muito top aí, ainda vou trazer o desafio também da Liga Iglesa e Liga Italiana Filipe Coutinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi E aqui galera, Ronaldinho Gaúcho, eu coloquei ele na Liga Espanhola aí Porque ele fez muito sucesso aí no Barcelona galera, beleza? Então ele vem aí também na Liga Espanhola Coelho, tem aqui Sérgio Busquets, na zaga aqui Sérgio Ramos e Varrani Aqui na lateral direita Cavarral e na esquerda Jordi Alba Goleiro, eu não tenho da Liga Espanhola, então vou até colocar o DG aqui Que vai ser o nosso titular galera No banco aqui, Kielin né, se algum zagueiro falhar Tem aí o Isco Tem aqui Rakitic galera, trouxe o Rakitic também Garrett Bale e trouxe Neymar e o Alba Miang Pra dar aquela reforçada né galera E na Liga Inglesa, depois o desafio que eu vou trazer pra vocês depois Vou trazer pra vocês aqui o rapaz aqui da Liga Inglesa Ele vai estrear aí na Liga Inglesa mano, cadê ele mano? Vamos ver aqui não, vamos procurar ele aqui Vamos trazer esse primeiro da Liga Espanhola Tá aqui, Boga! É o Jeremie, Jeremie Boga galera Então o Boga vai estrear aí galera na Liga Inglesa Ele joga ali naquele West, times da segunda divisão da Liga Inglesa Beleza? Então vamos lá, procurar adversário Achando a gente volta galera Primeiro desafio da Liga Espanhola Beleza galera, achamos aí o adversário aí É o Gaston Underline Klug Gaston, vamos chamar de Gaston aí Estamos com 5 vitórias, 5 jogos na verdade Sem perder aí né galera, um empatezinho aí no meio aí Tá aí mano, vamos lá Tentar mais uma vitóriazinha aqui na Liga Espanhola Lembrando que ainda vou trazer o desafio aí da Liga Inglesa e Italiana Beleza? Vamos dar uma olhada aqui No currículo aqui do Argentino Chamei o Argentino, a camisa aqui da Argentina O Argentino veio aí, 2 abaixo Tá aí, Buenos Aires, 721 pontos 127 vitórias 35 empates, 102 derrotas Ele já ganhou 11 jogos seguidos Vamos ficar esperto com esse cara aí Que ele não deve ser brincadeira não Ó, o Varane aqui já tá pra baixo E o Kielin tá tunado Aí sim, Kielin e tunado Jordi Alba não tem substituto pra ele Vai assim mesmo pro jogo Vamos dar aqui essa puxadinha básica Aqui no Ronaldinho Gaúcho Que a gente costuma puxar O Cristiano Ronaldo e o Coutinho aqui Sempre joga com o Neymar ali né Mas hoje eu vou deixar o Coutinho aí Que é da Liga Espanhola galera Que timão hein galera Da Liga Espanhola aí Olha o Cristiano Ronaldo galera Upado ao máximo Nível 37 O único que eu consegui upar todo Galera E essa semana tá dando triplo de experiência aí Vamos colocar aqui Marcação sob pressão Não mano, é esse aqui não Marcação sob pressão aqui Vamos escolher dois aqui galera Messi É, vamos escolher o Messi E o outro que vamos marcar aqui Sob pressão aqui É a marcação pressionada aqui No Kingan dos teclados galera É isso aí Vamos só colocar aqui Jogadores que atacam Vamos colocar pra subir no escanteio aí O Sérgio Ramos E Vamos só o Sérgio Ramos E o Cristiano Ronaldo Beleza Ele vem aí Vamos só mudar aqui primeiramente Esse uniforme aqui Vou jogar com meus segundas Um clarim Ele vem com Oblak, Bonucci, Maldini, Jordi Alva Nelson sem medo né Enzonzi Coke, Pogba, Figo, Messi Kingan dos teclados Beleza galera Falamos ao vivo aí Do estádio O novo triunfo Para a Grasiano Game E Labanda É o Argentino aí Estamos aqui com a camisa do Argentino Chamou o Argentino aí Mas vamos pra cima mano Espero que dê tudo certo Lembrando que esse é o desafio online aí Da Liga Espanhola Ainda vai vir Liga Italiana e Liga Inglesa Vai estreia do Boga aí na Liga Inglesa galera Rolou a bola galera Rolou a bola Se você estiver gostando do vídeo Já deixa o like aí Antes aí galera Já deixa o like aí Já desce só um pouquinho aí Já aperta o dedo no like Olha mano Já vou fazendo cagado aqui E vem comigo galera Vem comigo Vamos lá tentar Essa vitória aí galera Essa vitória aí Vamos lá mano Vamos lá Eita mano A bola não está saindo daqui ainda Vamos lá Kieling Kieling Para Lionel Messi Messi No meio campo aqui Para Ronaldinho Gaúcho Lançamentaço Para Cristiano Ronaldo Já é para fazer o primeiro Cristiano Ronaldo Olha o corte Ficou para assaltar Você é louco mano Você é louco Não acredito que eu perdi esse gol não Cara Não acredito que eu perdi esse gol já Caraca mano Deixou o zagueiro dele Na saudade com Cristiano Ronaldo E perdi Com gol limpo E ele controlou o goleiro Ele controlou o goleiro Vou ficar ligado Tem que ficar ligado nisso aí galera Vocês É Jogam online aí A gente pega muito cara aí Que controla o goleiro Eu estou aprendendo um pouquinho A controlar o goleiro aí galera Estou aprendendo um pouquinho aí Ainda não sou bom Sou muito ruim de controlar o goleiro Mas tem uns caras aí Que fazem isso muito bem Olha o Cristiano Ronaldo sozinho Não Leonel Messi deu certo Está lá dentro Oxente menino Impedido cara Você é louco Eu vi o Cristiano Ronaldo entrando ali Cara O totózinho era para o Cristiano Ronaldo E Quem pegou a bola foi o Leonel Messi Ainda fez o gol Mas impedido Caralho É sacanagem mano Impedido Já errou um gol na cara Impedido Olha aí mano Olha aí mano Olha aí o castigo Lá veio o Koke Nossa senhora mano Ainda bem que ele chutou em cima do goleiro O DG é Pratico uma defesaça galera É mano Quem não faz leva Quem não faz leva A bola pune Tira daí Tirou Boa Afasta Ai meu Deus A bola perambulando aqui dentro das agas Tira Estoura Aí estourou feio Pô Cristiano Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Para Felipe Coutinho Segura que eu quero ver Felipe Coutinho Coutinho não Nossa senhora mano Não deu certo Era pro Cristiano Ronaldo Mas a bola deu Olha A bola ainda é nossa Tá impedido não Tá impedido não Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Cristiano Ronaldo Fechou já mano Fechou Ronaldinho Gaúcho Aí Leonel Coutinho mano É Coutinho Que Leonel Messi É o Coutinho Não deu certo o chute ali Sai jogando com o Koke Mano Vamos ficar esperto Vamos ficar esperto A gente já errou uns dois gols na cara aí Quem não faz leva mano Quem não faz leva Vamos Cristiano Ronaldo Bela jogada Cristiano Ronaldo chutou A bola resvalou Boa Tá lá dentro Ainda ficou com o Coutinho Coutinho O nome da fé Felipe Coutinho Caraca mano Que bate e rebate A bola ainda sobrou pro Coutinho Ainda consegui chutar Pra abrir o placar galera Pra abrir o placar Vamos lá Cristiano Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Boa Messi Messi Cristiano Ronaldo Olha o Carvajal Vai Ronaldinho Vai Ronaldinho Vai Ronaldinho Boa Ronaldinho Passou Passou Ronaldinho Vai de hora A coberturinha Nossa senhora Mano A zaga chegou junto Bem na hora Travou o pé do Ronaldinho Gaúcho ali Que não conseguiu Dar o totózinho E eu esqueci de falar pra vocês galera Na atualização semanal Que os legends Tá tudo liberado né Você pode colocar os legends E ele conta tanto como Meu Deus Tira daí Tira daí Boa Aí Ele conta tanto como jogador Da liga inglesa Como da liga espanhola Como da liga italiana Boa Ronaldinho Boa Ronaldinho Boa Ronaldinho Boa Ronaldinho Ele vai ligar o goleiro Não ligou o goleiro Não mano Ele não ligou o goleiro Agora Perde o gol Ronaldinho O Cristiano Ronaldo Caraca Tô chamando o Cristiano Ronaldo De Ronaldinho Mas é tanto o Ronaldo Aí mano Bora Ainda bem que não tem O Ronaldo fenômeno Senão ia confundir Meu cérebro aí todo Boa A bola ainda sobrou ali Cristiano Ronaldo Olha o Felipe Coutinho Que bolão Pro Felipe Coutinho Vamos lá Felipe Coutinho Bora Felipe Coutinho É pra fazer Na trave Caraca Mano Ele controlou o goleiro Eu cobri Mas bateu na trave ainda E a bola sobra Pro Maldinho Ali que sai jogando Boa Bola aqui do Quielinho Os caras não deixam completar Mano Que eu ia falar Que eu não trouxe Na atualização semanal É que todos os legendes Galera Eles contam como Liga inglesa Como Liga italiana E como Liga espanhola Então resolvi trazer Só o Ronaldinho Gaúcho Na Liga espanhola Porque ele fez muito sucesso No Barcelona Aí mano Quase deu certo E eu vou trazer o Gerard Na Liga inglesa Que ele fez muito sucesso Aí no Liverpool E vou deixar o Zico Pra trazer na Liga italiana Pra dar um reforço Na Liga italiana Beleza? É isso aí Vamos trazer três desafios online Primeiro desafio online Aqui Liga espanhola Galera Vamos Messi Bolão Que bolão Mano Que bolão Vamos esperar Só vai controlar o goleiro Controla Ele tá no canto de cá Tá lá dentro Cristiano Ronaldo É nome da fera Era pra fazer o si Não fiz Cristiano Ronaldo Mano Você viu lá Ele controlou o goleiro Bati no outro canto Porque eu fui em linha reta Pra lá Ele achou que eu ia bater No canto de lá Bati no de cá Pra fazer 2x0 Mano Vai ver o time dele Luiz Figo Pra Kinga dos teclados Tá lá dentro Mano Caraca Mano Olha aí Kinga dos teclados Luiz Figo Ele mesmo cortou Eu ia deixar rolar o replay Mas ele não deixou Diminui Diminui E o Gaston Olha mano Vamos ficar esperto Vamos ficar esperto A gente errou muito gol Fizemos 2x0 agora Mas ele já reagiu Boa Cristiano Ronaldo Vamos Sérgio Busquets Vamos Sérgio Busquets É pra fazer o terceiro Sérgio Busquets Ligou o goleiro de novo Sérgio Busquets Defesaça do goleiro Em cima dele Na verdade Olha lá Tá tentando o triângulo Não deu certo Felipe Coutinho Vamos Coutinho Passou ali O coelhinho Não deu certo Passa pro coelhinho Toma a bola coelhinho Eita mano Lá vem um contra-ataque Nelson Nelson Semedo Boa Errou o passo ali Jordi Alba Jordi Alba Pra Sérgio Busquets Bora, bora, bora Boa Cristiano Ronaldo Messi Vai Cristiano Vai Cristiano Vai Cristiano Vai Cristiano Vai Cristiano Nossa Quase deu certo Pro Messi Já vai acabar o primeiro tempo E boa Cristiano Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Não dá tempo de mais um ataque Cavarral Perdeu a bola Vai acabar o juiz Vai levantar os braços Os braços galera 2x1 pra gente Tava tranquilo Só que esse golzinho Já voltou a ficar tenso de novo Com o Kinga dos teclados É isso aí mano Vamos pra uns salves aí galera Tem uns salves aí Vamos lá galera Pra uns salves aí Rapidinho né Gostei de mandar um salve aí Pro Robinho Marreiro Robinho Marreiro E seu filho Vinicius Né E pro Alisson Rodrigues Esses foram os pedidos Salve aí na atualização Semana Vamos lá galera Vamos lá pro segundo tempo De 2x1 pra gente aí 2x1 Vamos ficar ligado aí Tá apertado Tava tranquilo Mas só que ele conseguiu Gol Olha lá mano Lá vem Luiz Fico Conseguiu gol aí Deu aquela complicadinha Pra gente aí mano Lá vem Não pode deixar ele gostar do jogo Não pode deixar ele gostar do jogo Olha lá Com o Koke Tentou a bola ali Pro Kinga dos teclados Boa Sai jogando pro Cristiano Ronaldo Derrou o passe Lá vem Pogba Pogba com River Plate Não abre não mano Boa Ronaldinho Gaúcho Sérgio Busquets Pra Messi Olha o Messi Já ligou o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Nossa senhora mano Que carrinhozaço Bora Cristiano Nossa mano O Bonucci ali se recuperou Olha o Black História de qualquer maneira Ganha Bora Ronaldinho Boa Foi pra trás ali Kielin Aí Boa Kavanhal Messi Que belo Corta a luz Bora Cristiano Bora Cristiano Bora Cristiano Bora Cristiano Ele tá marcando Cristiano Então vai Messi mesmo Nossa senhora Como que perde um gol desse Na frente do gol É só acertar a palada no canto Mano do céu Mano do céu Não podemos perder esses gols Olha lá Sai jogando ali Felipe Coutinho Olha o Cristiano Ronaldo Nossa mano Toma a bola Lá vem Luiz Figo Olha o Kinga dos teclados Olha o Kinga dos teclados Rogou pra trás ali Boa De Gea De Gea pegou ela Calma De Gea Lá na outra lateral Pra Kavanhal Boa Nos pés de Kavanhal Kavanhal Pra Messi Messi Ele achou que ia fazer o corte à luz Mas até podia E ele vai ficar com a bola Bora Messi Bora Messi Bora Messi Olha Boa Deu certo Lionel Messi Que corte Lionel Messi Oblak Faz uma ponte Mano Não deu certo Golzinho no canto Lá vai saindo com Bonucci O Enzo Errou o passo Pra Cristiano Ronaldo Messi Vamos matar mano Vamos matar esse jogo Vai Cristiano Vai Cristiano Oblak Faz mais uma defesaça Não podemos perder Gol mano Boa Sérgio Ramos Sérgio Ramos Pra Sérgio Busquets Busquets Pra Ronaldinho Gaúcho Cristiano Ronaldo Tá belinha aí Já tá manjada Já tá manjada Ele já tá marcando ali Boa Ronaldinho Gaúcho Tomou a bola A bola ficou aqui com o Coelhinho Boa Modric Modric ganhou Ronaldinho Gaúcho Pra Cristiano Era o Sérgio Busquets Que tava entrando ali No meio da área ali Eu achei que era o Cristiano Ronaldo Lá vem o contra-ataque Luiz Figo Boa Vinha Aí mano Ele vai dar uma pausada ali também E já somos 64 já Provavelmente a gente vai fazer Uma mudançazinha aí também Aproveitar o pause dele Liga dos teclados Por enquanto tá tranquilo Vamos Não pode deixar ele gostar do jogo Aí ataca aí Cristiano Ronaldo Boa Coelhinho Vai Cristiano Cristiano morreu também já Cristiano já morreu Lá vem Messi Meu Deus Meu Deus Que lançamento do Messi Vamos ligar o goleiro aqui Entrou Mano Eu falei Cara A gente não mata logo Não mata logo Mano Aí ó O cara Putz grilo mano É isso aí Vamos fazer umas mudanças aqui Vamos trocar essa trinca de ataque Busquets Olha o Alba Olha o Alba Olha o Alba Ali dentro da área Bora Alba Ganha Alba Alba Tabelinha com Beio Pra Alba Olha o Neymar Dentro da área Deu certo Tá lá dentro Vira que vira 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 Virou De novo O Neymar O Neymar O Neymar O Neymar Passa ali Do Alba Aí Aí Que Lini Aí Ronaldinho Gaúcho Corta a luz O Alba Não deu certo Ficou no paredrão ali Nossa senhora mano Quase ganhou a bola ali Quase ainda ganhou a bola ali No bate e rebate Boa Coelhinho Alba 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 Tabelinha com Neymar Vamos Alba Vamos Alba Vai Alba Entra Alba Entra mano Tira a zaga dali A bola ficou ali com Pogba Boa Sérgio Que Sérgio mano É o Jordi Alba Jordi Alba Na lateralzinha ali esquerda Grande Jordi Alba Estrela aí do nosso time dourado Mano Joga muito Enzonzi Boa Jordi Alba Vamos Jordi Alba Ah não mano Perdeu a bola pro Messi Olha o Messi Já lançou ali pro Kevin De Bruyne Colocou o De Bruyne hein Colocou o De Bruyne Colocou também o Van Dijk aqui No meio do campo mano Van Dijk Pogba Olha mano O cara Ele joga bem mano Ele joga bem Não é à toa que ele teve 11 vitórias consecutivas Furou Furou Alba Miang Alba Miang Vem goleiro Olha o Beio Olha o Beio Olha o Beio Vamos Beio Vamos Beio Capricha Tá lá dentro Que gola Falaço de Gert Beio Vamos lá mano Vamos lá tirar aquela tradicional foto Aí sim Olha mano Como o cara conseguiu cortar minha foto O cara conseguiu cortar minha comemoração de falta Alba Miang mano Ganhou na corrida ali Na trombada ali Deixou Beio legal pra fazer 4x2 galera 4x2 85 minutos Agora Mano Cê é louco mano Perder aqui só se a minha energia acabar Olha o Alba Miang Belo lançamento pro Alba Miang Ele vai ligar o goleiro de novo Ele vai ligar o goleiro de novo Alba Miang Ligou o goleiro E tá no canto de gata Tá lá dentro Alba Miang Criticados por um Amados por outros Alba Miang mano Todo mundo fala que ele é mentiroso Que ele não joga isso tudo Mas a Konami fez o cara Espetacular Alba Miang Joga muito Cê é louco No pés aqui Joga muito mano Eu até comentei com os inscritos meus Que ele chega a ser melhor Que o Guixão Ronaldo Cara No pés aqui Muita pelão esse Alba Miang Faz 5x2 mano E o argentino deu uma pane ali Mano Aí Barateu a bola 87 minutos Olha o Alba Miang mano Olha o Alba Miang de novo Querendo mais gol Tabelinha Mas Alba Miang Alba Miang sozinho de novo É pra fazer Ligou o goleiro de novo É aqui Tá lá dentro Alba Miang Faz mais um Cê é louco mano O cara entrou Agora já meteu dois Ei Alba Miang Mentiroso do caramba mano Ele é amado Ele é amado por uns Odiado por outros Sérgio Coelhinho Olha o Alba Querendo mais um Querendo fazer o seu retri Fim de papo galera Aí sim mano Cê é louco 6x2 A gente tava ganhando de 2x1 Aí só os 3 últimos gols aí Do Neymar E depois que os caras entrou Depois que a trinca E trocou Olha o Alba Miang Tabelinho com o Garrett Beio E o Beio E o Alba Miang Rolou ali pro meio Pro Neymar chegar E fazer O Neymar tá quase tunadinho O Neymar tá quase tunadinho Falta pouco aí Pra ele ficar Totalmente upado Agora com esse triplo de experiência Acho que vai ficar bacana Olha lá O Alba Miang Serviu ao Beio Que não quis chutar Dê um toquezinho pra cá E cobertura Golaço De Garrett Beio Golaço de Garrett Beio Aí o nosso segundo uniforme Um azulzinho mais claro Muito show E aí o terceiro gol Da trinca Que entrou no segundo tempo Fazendo o sexto gol Alba Miang Ligou o goleiro Bateu no canto de lá Eu vim assim na diagonal Ele achou que eu ia bater lá Ele ligou o goleiro Mas quase pegou ainda Quase pegou ainda Ele já tava pegando as manhas Como que eu tava fazendo os gols E olha lá Olha o Bamiang Mais um gol aí Na verdade agora Que é o sexto né Olha lá Mais um aí Esse jogo terminou Quanto mesmo Foi sete ou foi seis Mano Dois Ah foi seis Então a trinca fez quatro Caraca mano A trinca fez quatro É isso mesmo 2x0 no primeiro tempo Doisão no primeiro tempo E quatro no segundo Deu um branco aqui Aí a galera ganhando aí O triplo de experiência E beleza O Ronaldinho Gaúcho Também tô quase upado A gente chegou a 910 pontos Mano A maré tá boa Mano A maré tá boa aí Tá aí Pés 2019 Aí já Batendo a porta aí Mas tô aí mano Firme e forte Pés 2018 10.890 GP Primeira vitória do dia Teve o bônus de time Aí né galera 10.890 GP Aí Bacana mano Teve ali 2.2 De força do time também Show de bola Mano Show de bola É isso aí Uma pancada aí GP aí Pra gente fazer um bom Openzinho né Vamos pegar o nosso prêmio Tá aí Mil de preparador Especial né De preparador Também tá dando preparador Se você escalar os 11 né Aí galera 2.6 a 2 Aí no argentino Aí do River Plate La Banda Né mano É isso aí Vamos lá pro Ball Open Beleza galera Já estamos aqui Na parte principal Do Ball Open Estamos direito de ir Uma vez aí Da Liga Espanhola Que acabamos de ganhar Aí né Vamos lá No nível 1 No nível 1 Vamos lá ver Quem é que vem aí Se desembarca Alguma fera aí Dourada O Bola Preta É muito difícil Mano Na Liga Espanhola Temos muitos jogadores Bola Preta Os Dourada Também top Já tá quase Tudo nosso time Esse aí É o Muriel Muriel Tá no nível 1 Overall 74 Muriel Colombiano Que joga no Sevilla Corre muito Corre muito Explosão 84 Velocidade 83 Isso no nível 1 Imagina no nível 30 Muriel Muito bom Só que Nessa altura do campeonato Pra upar jogador No nível 1 Não é Freud né mano Vamos lá Gastar 10 mil aqui GP galera Pra gente tá se distinguindo aí E se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito E aguarda aí Que vai vir o desafio Da Liga Inglesa E da Liga Italiana Ainda estreia do BOGA Na Liga Inglesa Quem é que vem Bola Prata Bola Prata Como é de prática Né galera Aí Matou no peito Olha aí mano Brasileiro Ganso Cê é louco Mano Vem atacante Overall 79 Que joga no Sevilla Galera Então é isso aí galera Tamo junto sempre E aguarda aí O desafio da Liga Inglesa Estreia do BOGA Grande BOGA Galera E da Liga Italiana Galera Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma